Então, bom dia ainda, né? Bom dia a todos e a todas, especialmente também as pessoas que estão nos acompanhando aí pelo Facebook. Então, gente, nesse... coube a mim aqui poder trazer um pouco um panorama muito rápido, porque os temas são muito complexos, né? sobre a questão mais do que está acontecendo, do que aconteceu e do que está acontecendo no âmbito legislativo e no âmbito judiciário. Porque essa questão do aborto envolve tudo isso também. Aliás, envolve principalmente a legislação de cada país em relação a esse tema. Nós temos hoje no mundo, no planeta Terra, a grande... muitos... não diria grande parte, mas muitos países que já têm o aborto legalizado. E tem outros países em que há permissões, que não é legalizado amplamente, mas permite alguns tipos de aborto. Como é o caso do Brasil, incluir dentro desses países, né? Então, aqui eu vou tentar rapidamente colocar o que está acontecendo em nosso país, né? As tentativas de legalização do aborto. Essa luta entre os que defendem a vida e os que defendem a legalização do aborto não é de agora. É uma luta que já vem de muito tempo, muito tempo mesmo, né? O nosso Código Penal é de 1940, né? É um código que já tem aí mais de 70 anos. E o nosso Código Penal, ele criminaliza o aborto, né? Com algumas exceções. A legislação no Código de 1940, eram duas exceções postas, que estão postas, né? Desde 1940, quando o Código foi aprovado. Primeiro, quando não há outro meio de salvar a vida da mãe. O texto da lei é assim. Quando não há outro meio de salvar. Fez todas as tentativas, mas aí não tem jeito. É uma opção entre ou protege a vida da mãe, ou morre as duas, né? Morre a mãe e a criança, que ela traz dentro do ventre. Então, a lei permite que, quando não há outro meio de salvar a vida da mãe, que aí faça-se o aborto. E essa defesa é uma defesa que não é só do ponto de vista legal. Também as religiões assim entendem, inclusive o Espiritismo, né? Lá no Livro dos Espíritos está muito claro, né? Quando Kardec faz essa abordagem aos Espíritos, e os Espíritos colocam que, quando estamos diante dessa situação, melhor que, então, proteja a vida da mulher, que é a vida já existente, né? Assim também, na Igreja Católica e outras religiões, admitem isso. Quer dizer, isso é uma compreensão, vamos dizer, universal, né? Nesse sentido, que passa também pelas legislações. Bem, a outra chamada excludente de punibilidade, para usar um termo jurídico, a outra excludente de punição, de pena, é no caso do estupro, como aqui foi colocado. Isso também está lá no Código Penal desde 1940, correto? Então, isso aqui tem que ter essa clareza do que é o aspecto da criminalização do aborto no Brasil. Bem, de lá para cá, sempre o movimento pró-aborto tentou mudar essa situação, né? Evidentemente que a força do movimento pró-aborto se deu muito a partir do momento em que o PT ascende ao poder em 2002, e com isso o movimento feminista abortista, porque nem toda feminista, nem todo feminista é abortista, né? Tem mulheres que têm engajamento na luta de defesa dos direitos da mulher, mas nega esse aspecto do aborto. Então, ele pode dizer, olha, uma mulher pode ser feminista, e eu acredito que estou nesse sentido da defesa dos direitos da mulher, todos somos feministas, homens e mulheres, né? Ninguém aqui pode dizer que não é a favor do direito à igualdade entre homem e mulher, no trabalho, enfim, de outros direitos que a mulher tem que alcançar, e já alcançou bastante, até pouco tempo atrás a mulher nem sequer podia votar no Brasil, né? Então, foi uma conquista. Então, nesse ideário feminista, todos nós nos colocamos. Onde é que está a divergência de muitas mulheres que são feministas é quando coloca a questão do aborto. Então, aí elas... Eu dou um exemplo claro de uma feminista clássica que a gente conhece, que ninguém pode dizer que ela não seja feminista, ainda que as feministas abortistas tenham colocado e procuram colocá-la de lado, que é a Luísa Helena, aquela que foi a senadora, hoje é vereadora lá em Maceió, e ela é uma feminista, ninguém tem dúvida disso, só que ela disse, eu sou feminista, mas não sou abortista. Então, existem feministas que não são abortistas. Mas eu costumo dizer assim, que nem toda feminista é abortista, mas toda abortista é feminista, né? Então, esse trocadilho aí a gente pode dizer. Então, o Movimento para o Aborto tem uma força maior, a partir de 2002, quando foi criada a Secretaria Especial de Políticas Públicas para as Mulheres, e que as pessoas que naquele momento estavam presentes, trabalhando nessa secretaria, eram, diria, 100% pessoas, mulheres, que defendem o aborto, vindo do movimento feminista. Hoje, essa secretaria permanece, ainda que diminuída lá um pouco o status dela, mas hoje lá tem mulheres que não são abortistas. Pode até ser feminista, mas não são abortistas. Então, depende muito da visão político-ideológica, de quem está aqui naquele momento, para dar que direção, para lá ou para cá, afirmar essa ou aquela posição. Então, nós estamos aí diante desse quadro. No legislativo, o movimento feminista tem tido abortista, vamos sempre acrescentar, o movimento feminista abortista, que na Câmara dos Deputados tem como representação uma ONG chamada C-Fêmea, C-Fêmea, que acompanha os direitos, aí não é só a questão do aborto, é todos os direitos das mulheres, mas o aborto é um ponto importante do acompanhamento dessa ONG, chamada C-Fêmea, que é financiada por organismos internacionais que defendem o aborto nos países e coisa e tal. E essa instituição, essa ONG, acompanha os projetos que diz respeito às mulheres no Congresso Nacional. No legislativo, o movimento feminista abortista tem tido dificuldade de avançar, porque encontra muita resistência entre os parlamentares. Tanto que o projeto de lei 11.35, de 1991, que tramitou 17 anos, foi derrotado em 2010, quando a gente arquivou esse projeto, que inclusive motivou a existência das marchas no país. O Brasil Sem Aborto nasceu com essa plataforma de lutar contra esse projeto e tudo mais. Esse está arquivado, esse já foi lá para o arquivo, ele não volta mais. Volta outros, com as mesmas, mas aquele, com esse número, 11.35, está enterradinho. Mas, de lá para cá, vários outros projetos surgiram. Então, tem vários. Eu não vou aqui me ater a todos, porque a gente teria que ter um seminário específico só sobre essa questão. Podemos até pensar nisso. Mas eu vou me atentar no legislativo a dois projetos que estão lá. Um que são antagônicos. Um é o projeto do deputado Jean Wyllys, que, na verdade, a gente sabe que ele tem uma posição pró-aborto, mas foi o movimento feminista, abortista, botou um projeto de lei na mão dele e ele assinou. E entrou. Que é um projeto de lei, esse é mais complexo e mais amplo, porque o artigo primeiro já entra, dizendo que o aborto é liberado até a 12ª semana por vontade da mulher, por desejo e vontade da mulher, sim, quer abortar até a 12ª, ela iria e abortaria até num posto de saúde, tivesse ali as condições mínimas para que faça esse procedimento. Então, é um projeto... Mas aí também o projeto especifica abortos, no caso de má formação, até a 18ª semana, e vai especificando um processo mesmo de regulamentação do aborto. não é um projeto só que descriminaliza, não. Ele regulamenta, ele legaliza o aborto. Então, esse projeto já está lá desde 2014, foi a eleição, desde 2015, portanto, que me deu entrada. Está lá. Nem relatoria conseguiu... Porque cada projeto, quando começa a tramitar, e tramita, no caso, esses projetos que têm a ver com questão de saúde, tramita na Comissão de Seguridade Social e Família. Essa é a comissão própria para isso. Esse projeto está lá. Até hoje, nem sequer conseguiu ter uma relatoria, porque o projeto tem que ter um deputado que faça a relatoria daquele projeto. E não pode ser o autor, evidentemente. Então, não tem nem relatoria. Está lá, parado. E aí, o outro projeto que é antagônico, esse nós apoiamos e fazemos a campanha pela sua aprovação, que é o 478, que é do Estatuto do Nascituro, que está lá, que é de autoria do ex-deputado Espírita Bassuma, Luiz Bassuma. E esse projeto está lá desde... É o 478, 2007. Desde 2007. Então, são dois projetos antagônicos. Esse também não tem relatoria. Esse não, esse já avançou. Esse é de 2007, ele foi aprovado por unanimidade na Comissão de Seguridade Social e Família, porque naquele momento, quando o projeto foi a voto, efetivamente, todos os abortistas, deputados abortistas, se retiraram do plenário para uma forma de protesto. Todos, assim, eram sete, oito votos, mais ou menos, se retiraram. Aí o projeto foi aprovado pela maioria provida que ficou no plenário. Então, foi aprovado na Seguridade, passou pela Comissão de Fiscalização Financeira, Financeira e Controle, que também foi aprovado, e ele está hoje na CCJ. Se aprovado na CCJ, ele vai para o plenário. Aí tem votação em plenário, depois vai para o Senado, e aí, enfim, tem essa tramitação. Mas avançou mais do que esse, mas também já tem um tempo, são dez anos já de tramitação. Dez anos de tramitação. Então, no Congresso Nacional é isso. Tem outros projetos, que eu já disse que não vou entrar aqui, seja do lado, seja projetos providas, sejam projetos que, de alguma forma, advogam alguma forma de legalização do aborto, mas eu não vou entrar nesses outros, porque não dá tempo para isso. Eu só apontei esses dois, que são antagôndes. Correto? Bem, o movimento, nesse novo Congresso, que, de fato, nesses temas relacionados à família, relacionados à questão da defesa da vida, podemos dizer, como o movimento pró-aborto costuma dizer, é um Congresso conservador, que é hoje em dia essa discussão entre conservador, progressista, é uma discussão muito ampla, tem um viés ideológico ideológico de um lado e de outro muito forte, mas o fato é que é isso. Ele é denominado de um projeto, de um Congresso hoje conservador, porque faz a defesa desses, contra a legalização das drogas, contra a legalização do aborto, contra isso, contra aquilo, então, acaba tendo essa denominação. Bem, mais um movimento pró-aborto. E, percebendo isso, que o avanço no legislativo é muito mais difícil, demora muito tempo, aí foram para o âmbito do judiciário. Eu quero lembrar a vocês que, nos Estados Unidos, o aborto foi legalizado pela via judiciária. Lá foi uma discussão de uma ação que uma mulher deu entrada na Suprema Corte pedindo o direito de abortar e a Suprema Corte dos Estados Unidos acabou dando a ela o direito de abortar e aquilo se tornou de repercussão geral. Como aqui também no Brasil, é assim, alguma lei que é, alguma ação que é definida, aprovada pelo Supremo Tribunal Federal, aquele tema que aí ganha repercussão geral. Quer dizer, todo o judiciário para baixo tem que ganhar uma jurisprudência geral, para usar uma expressão de mais fácil compreensão. E que o termo técnico é repercussão geral. Bem, então, nos Estados Unidos foi assim. E já tem alguns, mais de 30 anos que o aborto é legalizado nos Estados Unidos. E foi dessa forma. inclusive a mulher que entrou com essa ação hoje é provida e arrepende amargamente de ter sido a ação dela provocada o aborto. Ela faz, hoje virou uma militante provida depois que ela viu o que é o aborto legalizado nos Estados Unidos. Que é, nos Estados Unidos, o aborto é legalizado até o nono mês de gravidez, nesse sentido. Lá, em... É de repercussão geral, mas não tem praticamente todos os estados. Lá tem essa questão mesmo, mas tem um ou outro estado que às vezes tem uma limitação, mas, no geral, é geral. E lá, sim, para o médico, a mulher, por alguma razão, por algum motivo, seja lá qual for, não quer mais aquela... Já está lá no oitavo mês de gravidez, ou próximo a isso. Quer abortar? Segundo a informação que eu tenho, nos Estados Unidos, não pode... A criança não pode nascer. E aí, porque se nascer e matar, é homicídio. Ela já nasceu, é um homicídio. Então, tem que matar dentro da barriga da mãe ainda. E eles introduzem uma agulha, que eu não sei que tamanho, pode ser essa agulha, e que suga o cérebro da criança, e aí induz depois o abortamento. seja... Ah, eu não sei os métodos, pode ser até por uma cesariana, retira a criança morta, e coisa e tal. Mas é assim que acontece nos Estados Unidos. E hoje o movimento para o vir nos Estados Unidos é muito forte. Então, aqui, também no Brasil, diante dessas questões, o movimento para o aborto, que insistentemente busca a legalização do aborto no Brasil, e, no geral, o movimento feminista abortista tem como horizonte, como argumento para querer ou a legalização, o direito da mulher ao seu próprio corpo. É a tese que elas advogam de forma... E aí, em tudo quanto é lugar, você vai ter uma feminista falando, ela vai dizer, a primeira fase, a mulher tem direito ao seu próprio corpo. Portanto, se ela quiser, ela tem direito ao aborto, direito ao aborto, porque o corpo é dela, ela decide se quer ou não levar adiante aquela gravidez. Então, baseado nesse fundo, nesse pensamento, é que tem buscado. Então, no judiciário brasileiro, vamos aqui rememorar um pouco para a gente ver que nós estamos diante de uma situação bastante complicada do ponto de vista pró-vida. Por quê? o STF, duas vezes provocado, teve posição favorável. Uma foi na questão da pesquisa com células-tronco-embrionárias. Lembram dessa discussão? Foi uma ampla discussão, o movimento pró-vida se posicionou de maneira muito forte, mas nós perdemos lá. Por que? que alguém mais? Por que isso? Porque, inclusive, tem cientistas, como um cientista japonês, que eu estou tentando me lembrar o nome aqui, que ele fez durante muito tempo pesquisas com células-tronco-embrionárias, e sempre o argumento de que essas células poderiam levar à cura de doenças degenerativas, coisa por aí, e ele abandonou essa linha de pesquisa porque as células-tronco-embrionárias são muito resistentes. E as pesquisas que fizeram até hoje, elas não permitem isso. Acabam proliferando, elas têm um... quando mexem no processo de estouro das células e vão depois implantar nas pesquisas com ratos e tudo mais, elas se multiplicam de tal forma que viram tumores cancerígenas. Então, muitos cientistas já abandonaram essa linha de atuação com células-tronco-embrionárias. Ao contrário disso, a pesquisa com células-tronco-adultas tem avançado muito mais, inclusive na questão de... porque elas... os cientistas já... Eu não vou entrar muito na explicação disso aqui, até porque é uma explicação muito técnica, que eu não sei se eu dominaria tudo para tornar simples, tornar claro e simples essa questão, mas as células-tronco-adultas, os cientistas já avançaram a ponto de torná-las células pluripotentes. Elas agem como se fossem células-tronco-embrionárias. Por quê? A célula-tronco-embrionária, ela tem o poder de se... evoluir para a formação de todos os órgãos do corpo. Não é isso, doutor? É isso, não é? É por isso que ela é célula-tronco-embrionária, não é? Porque é assim que nós nos formamos. Nós somos um dia uma célula-tronco-embrionária que vai se formando ao longo do tempo até surgir o ser humano completo. As células-tronco-adultas, os cientistas têm conseguido fazer com que as células-tronco-adultas funcionem como se elas fossem células-tronco-embrionárias e aí sim produzir o efeito. Já as células-tronco-embrionárias, elas não permitem isso. Aí vem um pouco, talvez, aí a nossa concepção que extrapola o material, apenas a ciência, dizer, tem aí algo de Deus nessa história, não permitir que avance. Porque, veja só, as células-tronco-embrionárias são células resultantes de fertilização in vitro, correto? Por isso que alguns países como a Itália não permitem que sejam produzidos na fertilização in vitro não mais do que quatro células. Porque aqui no Brasil se pode, como é que fala? Colocar congelar. E tem países, que visando isso como a Itália, avançou nessa legislação. Lá são só quatro embriões. Então, a mulher vai lá fazer a fertilização, fazem, produz os quatro embriões e os quatro embriões são depois introduzidos no útero. aí, claro, com o risco até de ter uma gravidez, como é que chama? De quatro? Quadrigême. Quadrigême. Como é que é? Quadrigemelar. Pode ter, ocorrer, que aconteça isso. No Brasil, a lei permite hoje que os chamados excedentes, esses que ficam lá, depois de cinco anos, eles podem ser utilizados para ir para os laboratórios e serem estourados nos laboratórios, como fonte de pesquisa. Você vê, países mais avançados abandonaram essa linha e nós aqui estamos tentando dessa forma. Já faz alguns anos que foi isso. até hoje não avançou um milímetro nessa pesquisa no Brasil. Um milímetro não avançou. E quantos embriões já foram estourados. Aí vem toda aquela discussão, é aborto, não é aborto. Na nossa visão, se tem ali, se nós entendemos que a vida inicia a partir da fecundação, ali você tem o quê? Você tem um óvulo fecundado, é um embrião. Portanto, se você estoura, você está. Tanto que nos Estados Unidos embriões de 15, 20 anos congelados, quando foram introduzidos, produziu uma vida. Tem pessoas que nasceram depois de 20 anos na experiência do congelamento. Entendeu? Bem, mas eu não vou... É só para trazer um pouco essa questão. A outra questão que o STF provocado também aprovou, qual foi? Vocês devem ter muito claro, foi mais recente. Não, a questão da anencefalia. Da anencefalia. que uma vez provocada pelo mesmo grupo que continua provocando e vai nas duas ações agora, é também. Então, hoje nós temos no Brasil, na legislação, além do permissivo de que não há do risco de vida, risco de morte da mãe, além do estupro, agora também a anencefalia. Porque hoje, uma mulher com diagnóstico de um bebê anencefalo, não ela vai em qualquer lugar, a qualquer hospital e aborta, correto? Com detalhe, o doutor Demetra aqui pode confirmar ou não. O diagnóstico a respeito da anencefalia é muito tardio, ele não acontece de imediato. Quando, às vezes, já está no quarto mês, no quinto mês, dependendo da gestação de cada mulher, mas é um diagnóstico que vem depois, que a criança já está formada. então esse é um detalhe importante que nós, inclusive, e as abortistas diziam que nós defendíamos um caixão dentro do útero da mulher, era a expressão que elas usavam, que eram, vocês estão defendendo aqui um caixão dentro do útero. Bem, então nós temos esse precedente no país, correto? Duas ações e essa última mais grave ainda, que já, o que está acontecendo hoje, hoje, nesse momento, nós temos duas ações no Supremo Tribunal Federal. Gente, duas ações. A primeira ação foi quando houve o surto do vírus da Zika, que chama, vírus da Zika, sempre achei esquisito falar vírus da Zika, para mim era vírus do Zika, ou Zika vírus. Então, o nome que quiser dar aí é o vírus e aquele que, uma vez, além de outras doenças, pode, inclusive, levar a micro, uma gestação à microcefalia. Então, naquele surto, e houve realmente muitas gestações no Brasil, inclusive, de mulheres que tiveram, nem toda a mulher gestante, tendo sido vítima do Zika vírus, vai ter uma gestação com bebê de microcefalia, mas pode acontecer, pode acontecer. resultado, entraram com a ação para permitir também que, no caso, se uma gestante for vítima do Zika vírus, independentemente, está na ação, independentemente se isso vai resultar ou não numa gravidez de um bebê com microcefalia, ela já teria o direito de abortar. Então, ela está grávida, foi picada pelo vírus, pronto, ela já pode dizer, não quero mais esse bebê, essa gestação, é essa ação que está lá. Não é depois do diagnóstico, não, é independentemente se vai ou não. e isso é tão, na ciência hoje, não é nada absolutamente assertivo de que toda vez que uma mulher for picada por um Zika vírus, ela necessariamente vai evoluir para uma gestação com microcefalia. Então, a gente estaria impedindo essas crianças de nascerem assim, dessa maneira, dessa forma. Mas aí, o movimento para o aborto não para. lembra da tal ação na primeira turma do Supremo do Fernando Federal, Renata, como jornalista, deve ter acompanhado, em que tem um grupo de cinco ministros em que foi pedido, deixa eu ver o contexto, o habeas corpus, isso, é, para que as pessoas não fossem responsabilizadas nem criminalizadas. Isso, exatamente. Houve um problema lá, se não me engano, na Baixada Fluminense do Rio de Janeiro, de pessoas que eram donas de clínicas de aborto, né, e aí entraram com o habeas corpus para não serem presas. Na verdade, é esse o contexto, para não serem presas. O ministro Barroso, que era o relator dessa ação, em vez de fixar nesse ponto que foi o pedido da ação, não, ele extrapola. e aí ele aproveita, porque é um abortista convicto, foi ele que defendeu o aborto de anencefalos, foi ele que defendeu o aborto quando era advogado no Supremo da questão da, da, que eu falei antes aqui, né, não, da, não, da, da, da célula-tronca embrionária. As duas ações foram ele que foi fez a defesa, ele é ministro, então ele tem uma posição clara, ele aproveitou aquela ação e ali ele colocou que o Brasil devia então, portanto, descriminalizar o aborto até a décima segunda semana com o argumento feminista de que a mulher tem direito ao seu próprio corpo e ela que deve decidir se quer ou não levar uma gravidez adiante. Ele fez isso e foi acompanhado, eram cinco ministros, três votos, ele mais dois, portanto, três votos favoráveis e dois contrários. Lembra disso? Vocês acompanharam isso ou não conseguiram acompanhar na mídia? Bem, um tempinho depois, o PSOL entrou com uma ação pedindo a legalização, a descriminalização do aborto até a décima segunda semana, única e exclusivamente por vontade e desejo da mulher. é essa ação que está lá no Supremo agora. Então, nós temos duas ações. A primeira da microcefalia é a ministra Carmin Lúcia, que é a relatora, que hoje é a presidente do tribunal, do STF, e essa segunda ação, a relatora, é a ministra Rosa Weber. eu tenho um pressentimento, cabeça de ministro, eu vou usar uma expressão aqui, que nem muda de neném, a gente não sabe o que vai sair, então, a gente não sabe exatamente o que vai ser, mas se você olha o histórico do Supremo, se você vê quem são os ministros que ali hoje estão assentados, a possibilidade do aborto vir ser descriminalizado no Brasil até a décima segunda semana de gestação é muito grande, é muito grande. E aí, muda tudo se o aborto for, e aí, assim, é uma decisão de última instância, não tem mais recurso. se o Supremo, se nós providas quisermos, não temos mais o que fazer, se o Supremo decidir, porque se fosse uma lei lá no, uma lei que saísse do Congresso Nacional, a gente podia entrar com uma ação arguindo a inconstitucionalidade, usava todos os argumentos jurídicos, aqui não, se o Supremo decidiu, decidiu estar para o resto da vida, e da existência desse país. Então, nós estamos diante do momento que é muito grave, muito grave mesmo. Evidentemente que é um tema que vai mexer com o país também, além de outras coisas tantas que têm mexido hoje, na atualidade, mas nós estamos torcendo que a ministra Carme Lúcia não paute esse assunto, e que a ministra Rosa Weber não faça logo esse seu relatório, que a gente sabe que talvez a tendência dela é de fazer um relatório pela aprovação dessa ação, que chama-se ADPF, é a ação de número, para vocês acompanharem, ela é a de número, eu anotei aqui, ADPF, olha bem, 442. O que é ADPF? Ação de descumprimento de preceito fundamental. O que é um descumprimento de um preceito fundamental? A nossa Constituição diz que o direito à vida é inviolável, então a ação é para descumprir esse preceito fundamental que hoje está inscrito na Constituição e aprovar a descriminalização, entendeu? E a campanha é grande. É. Então tem, tem uma outra, por trás dessa luta toda, tem uma outra instituição que é conduzida por uma professora da UNB, conhecidíssima, chama-se Débora Diniz, ela criou uma instituição chamada ANIS que lida com esses temas, né? E ela, tanto nas células tronco-embrionárias, tanto na anencefalia, estava a Débora Diniz ali também atuando e agora também nessas duas ações. A ação da microcefalia, ela encontrou a Débora Diniz uma instituição que assinasse, que é a ANADEP, Associação Nacional dos Defensores Públicos que assinou a ação da microcefalia, da liberação de aborto no caso de microcefalia. E essa outra ação foi dada entrada pelo PSOL, pelo Partido Político PSOL, que também tem uma posição pública clara pela legalização do aborto no Brasil. Gente, esse é o quadro que nós nos encontramos do ponto de vista jurídico ou do ponto de vista da militância jurídica no Brasil. De um lado os providas lutando contra tudo isso, do outro lado o movimento para o aborto colocando isso. Por que é importante trazer essa discussão? Porque vocês precisam estar acompanhando esse processo. Nós vamos ter agora terça-feira, já faz aqui o convite também pelo Facebook em estados assistentes, terça-feira, a partir das 14 horas com concentração ali a partir do museu da décima marcha. E, nesse ano, a gente trouxe o tema da questão de toda a vida é especial. Esse é o tema da marcha. Toda a vida é especial. Não importa se com microcefalia ou com anencefalia ou com qualquer outra deformação. Porque essa é a nossa visão. E aqui eu estou falando para espíritas, é muito claro isso. às vezes a gente encontra no movimento espírita pessoas que advogam o contrário. E eu vou dizer publicamente, porque está público, porque essa pessoa que se diz espírita é um vice-presidente de uma federação espírita do Estado de Goiás e publicou recentemente um artigo defendendo a descriminalização do aborto. Quer dizer, evidentemente que essa pessoa tem o direito de defender o que ela bem quiser, mas não defenda em nome da doutrina espírita. Não defenda em nome da doutrina espírita. Pode defender em nome do que quiser, porque acha que pessoalmente seja assim, como aqui o doutor Demetro colocou, ele como médico na posição que ele tem, muitas vezes está diante de uma situação dessa, mas em razão da visão que ele tem em relação a esse tema, ele se nega e tem inclusive um amparo no código de ética médica, para dizer, não, eu não faço, eu não faço isso porque isso vai contra a minha consciência. É o problema que Portugal está enfrentando agora com um aborto legalizado, os médicos estão recusando a fazer os abortos que lá também estão legalizados até a 12ª semana, médicos, enfermeiros estão em hospitais inteiros. Como é que fica um hospital de confissão religiosa como os católicos, que tem muitos? não fazem. E a direção do hospital diz os meus médicos aqui nesse hospital não se fazem aborto. O que o movimento feminista no Brasil já tem legislação propondo isso? Quebrar a questão do dever de consciência. Alguns países isso já quebrou. Aí vem aquela história, porque se o médico é funcionário público no hospital público, ele deve se submeter à legislação do país e coisa e tal, ele não pode advogar. Então, tem propostas no Congresso solicitando a quebra do dever de consciência. Obrigar um médico, se ele for do hospital público, ele tem que fazer, mesmo que a consciência dele diga não. Então, é uma luta, isso é uma luta, gente. Se vocês acham que a luta é difícil aqui, quando a gente está diante de uma mulher querendo fazer um aborto, imagina o que se trava também dessa luta em outros campos da sociedade, no legislativo, no judiciário. Então, daí que é importante a gente perceber que tem pessoas na militância e provida em vários aspectos. Tem gente que não está nessa luta que nós estamos aqui, até porque talvez tenha dificuldade, porque precisa de um certo perfil para isso, vocês já viram que não é qualquer pessoa que dá conta de fazer um trabalho desse, que é um trabalho muito tete a tete ali, mas essa pessoa pode estar na luta provida, lá na rua, marchando, protestando, falando com o deputado que elegeu, indo ao Congresso, de alguma forma se manifestando. Então, há espaço para todo mundo para defender a vida neste país. Eu queria, então, finalizar a minha exposição aqui, até porque a gente tem ali um... Posso só te pedir uma coisa antes de você finalizar? Não é pergunta, por isso que eu não vou deixar para o final, mas como você vive no meio político? Nós que estamos de fora, a gente não tem como saber como se dá isso lá dentro. Mas eu queria que você falasse qual é o impacto que a mobilização popular causa na classe política, por exemplo. Uma marcha, a marcha, por exemplo, ou quando a divulgação em massa, as pessoas aderem, vão lá protestar. Isso realmente causa impacto? Causa. Causa e tem causado principalmente em relação ao Congresso Nacional. Se o Congresso Nacional não avançou na descriminalização ou legalização do aborto, foi porque nós fomos para as ruas. Foi porque nós fazemos e temos feito o trabalho de conscientização. Gente, as pesquisas de opinião pública têm dado que 70% da população brasileira é contra a legalização do aborto. 70%. Isso está no Datafolha, que dois anos atrás, dois, três anos atrás, publicou uma, e que eles fazem as pesquisas exatamente para monitorar a opinião pública, até para saber até onde a plataforma abortista avançou, não avançou. Então, isso é importante de a gente observar. E esses movimentos de rua, de conscientização que a gente tem feito ao longo desse tempo foi o eco que chegou ao Congresso Nacional. Por isso que eu estou dizendo... Você acha que a adesão ainda é pouca? Muito pouca. Muito pouca. Você faz uma marcha aqui em Brasília e reúne aqui 3 mil, 4 mil pessoas. Nós devíamos reunir no mínimo 50 mil pessoas. se todos os espíritas fossem, já seria um bom número, bastante razoável. Mas aí tem essa dificuldade também, porque às vezes as pessoas dizem, eu sou contra o aborto, mas ir para a marcha eu não vou. Então, às vezes, tem que fazer um esforço. Só para concluir, concluindo essa questão que o Eder levantou aqui, o efeito prático disso junto ao Congresso é visível, tanto que nós derrotamos projetos de lei para o aborto, temos feito a resistência lá e esse eco das ruas que chega, as marchas que é feita nos estados, que é feita aqui em Brasília, chega. Agora, eu tenho uma dúvida com relação ao STF. Quando eu lembro que um ministro como Gilmar Mendes, uma outra coisa, não tem nada a ver com a questão do aborto, mas a gente vê o que é o pensamento, está na cabeça de um ministro do Supremo Tribunal Federal. Nessa questão da Lava Jato aí, houve um momento lá em que o Gilmar Mendes fez a seguinte declaração que também foi pública. Ele chamou os procuradores de meninos, tipo assim, aquele bando de inconsequentes lá, meninos, e ele disse assim, virou para o Lewandowski, o outro meio, ele falou assim, eles querem nos tirar a nossa supremacia, nós somos, usou a expressão, nós somos supremos. Você analisa as duas coisas, tem aí, você pode tirar a análise que quiser, mas é evidente que ele queria dizer assim, nós é que decidimos. Nós podemos, nós decidimos, o que nós decidimos, semideuses, semideuses. é assim que se colocam. Então, eu não sei, aí, Ed, respondendo, até que ponto o eco das ruas das manifestações pode atingir os ministros. Eles sempre fazem questão de dizer que eles não decidem sob a pressão da opinião pública. É, análise técnica. É, análise técnica. E que não decide. Até que nem entre aspas, a gente sabe o quanto de político que tem nessas decisões também. Nós sabemos disso. Aquela não é uma corte só judiciária técnica. Aliás, em toda decisão judiciária há sempre um elemento político também estabelecido. Um juiz não é uma pessoa absolutamente imune a pressões. Tanto para isso que existem advogados. Existem advogados, existem pressões, as pessoas usam determinadas aproximações dependendo da causa que está lá na mão daquele determinado juiz. A gente sabe disso. E não é, em tese, isso não é... Eu não estou condenando isso aqui. Eu não estou condenando. Porque eu acho mesmo, eu acho que eles têm uma visão técnica sim, mas é também política, porque eles estão ali. Basta dizer que os ministros dos Supremos são todos escolhidos por um determinado governo de plantão. Portanto, há, vocês não viram agora a questão do faquinho aí, o negócio colocado, meio complicado, porque ele usou o cara da GBS e a influência para poder abrir uma agenda do senador. Na época, ele queria ser indicado ministro e precisava de fazer a cabeça dos senadores e coisas e tal. Então, tudo é político. Entendeu, Hérgio? Diga-se, eu vou para a gente encerrar. É sobre isso também. Quando ele falou dessa questão da manifestação popular, vamos dizer assim, eu ouvi de mais uma pessoa que mora nos Estados Unidos que perdeu a eleição no momento em que ela declarou favorável ao voto. Há uma consciência provida nos Estados Unidos avançando, cresceu muito. A marcha anual que reúne todo mês de janeiro, quem for viajar aos Estados Unidos programa para essa época da marcha para ver a força de um movimento provida lá em Washington, nos Estados Unidos eles reúnem um milhão de pessoas, meio milhão de pessoas, um milhão de pessoas a cada ano e foi crescendo ao longo do tempo. Então, há uma consciência. Nos Estados Unidos a luta lá é para mudar a legislação para voltar que ela seja provida. Mas, é por isso que é muito difícil. Gente, eu quero encerrar a minha fala aqui, nesse momento. A gente trouxe esse assunto, parece recorrente, para alguns é novo, outros nem tanto, mas é importante que também nesse trabalho que vocês realizam, vocês tenham a consciência de que, e aí eu vou só para finalizar o seguinte, se agora ele é um trabalho que se impõe a necessidade de salvar vidas do aborto, se o aborto for legalizado, nós não vamos mais fazer captação na clandestinidade, correto? Nós vamos fazer esse trabalho nas portas das clínicas legalizadas, como foi nos Estados Unidos. Nos Estados Unidos a luta pró-vida no início, logo depois com o aborto, foi um negócio muito forte, porque os pró-vida iam para a porta das clínicas para tentar evitar que a mulher adentrasse. Houve problema, houve repressão, polícia em cima dos pró-vidas, as pró-vidas deitavam, faziam barreiras na frente das clínicas. Hoje, isso acabou não está mais acontecendo dessa maneira, vida, queira Deus que o país nosso Brasil não caminhe para isso. Nós ainda não conseguimos superar o karma da escravidão neste país, que ainda é uma chaga que ainda permanece entre nós. Imaginem o aborto legalizado, disseminado, nós já temos ainda essa chaga, porque muitas mulheres abortam, as pessoas não têm ideia do ponto de vista espiritual que isso significa, as pessoas não têm ideia, não passam pela cabeça delas, porque uma das causas das obsessões que hoje está sob o planeta é, uma delas é o aborto. Nos Estados Unidos faz 750 mil abortos por ano nos Estados Unidos. Somando a quantidade de abortos que é feito no planeta, é uma cifra astronômica. Daí que para reencarnar nesse planeta está difícil.